Você quer saber qual é o sedã grande mais querido no mundo? Solta aí, produção! Na categoria de sedãs grandes, a Toyota também está no topo. Em 2019, o Toyota Canary vendeu 698.721 unidades, um crescimento de 4,3% em relação a 2018. Em segundo lugar, novamente, seu arquirrival Honda Accord, que vendeu 534.275 unidades. Na terceira colocação, o Volkswagen La Vida, um veículo que é produzido e vendido apenas na China. E vendeu muito, hein? 533.260 unidades. Na quarta colocação, o Nissan Simpli. Que também não é vendido no Brasil, com 475.726 unidades. Seguido pela Mercedes Classe C, com 455.413 unidades. Fique aí com mais imagens do Toyota Canary, um sedã estiloso e agora mais esportivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí